E a pesquisa Datafolha também aponta a vantagem do ex-presidente Lula sobre Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula tem 49% dos votos totais, Jair Bolsonaro 45%, Brancos e Nulos 4% e Indecisos 1%. Nos votos válidos, já descontados os Brancos e Nulos, o ex-presidente Lula mantém a mesma vantagem sobre Bolsonaro. O ex-presidente Lula tem 52% dos votos válidos, Jair Bolsonaro 48%. O Datafolha também divulgou que metade dos eleitores não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum, 50%. O Instituto entrevistou 2.912 pessoas presencialmente entre segunda e hoje. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.